O nome do programa é Viagem Pelo Alasca, do Discovery Feater. E parece piada, mas ele só fica filmando o trem andando pelo Alasca. Gente, só que é uma piada pronta, né? É muito fácil ganhar dinheiro assim. Põe a câmera na frente do trem, põe o canal pra rodar e o nome do programa é Viagem Pelo Alasca. Será que vai acontecer algo diferente agora? Agora, vai, passou embaixo da ponte e continua. É, não, é loucura isso, né? Parece uma piada pronta, mas é assim que o pessoal tá ganhando dinheiro fácil.